As famílias têm de receber apoio para que possam auxiliar os usuários a permanecer em tratamento, a aderir ao tratamento que se faz ao longo de um processo difícil e demorado de recuperação. Nós precisamos ter todas as possibilidades no sistema de saúde para receber esses pacientes incluindo as possibilidades de internação, seja internação voluntária, involuntária ou compulsória. No tratamento desses pacientes, não se pode colocar em segundo plano a questão da reinserção social, de tal forma permitir que o jovem seja reintroduzido nas escolas, que os que estão já em atividade profissional sejam reinseridos no trabalho ou sejam requalificados para o trabalho. Os jovens, portanto, as escolas, são a prioridade nesse sistema. A parceria entre o sistema de saúde e o sistema judiciário é necessária para que nós possamos evitar que se recorra às prisões no caso dos usuários infratores.